Móveis Brasil antecipa o seu Natal com ofertas imperdíveis. Bruno, vamos começar falando dessa poltrona. Exatamente, excelente presente de Natal. A poltrona reclinável com tecido em suede amassado, altíssima qualidade, estrutura em madeira, articulação mecânica, totalmente em metal. A pronta entrega por 10 parcelinhas e 74,20 sem juros nos cartões de crédito. Olha só, facilidade pra você, super preço, conforto. Lindíssima a poltrona. Agora tem uma outra peça, que é uma cristaleira também, muito bonita. Exatamente, presente pra mamãe, pra vovó, só aqui no Móveis Brasil. Cristaleira Charme, 100% MDF, acabamento em DP. Por 10 parcelinhas e 79,80 a pronta entrega, só aqui no Móveis Brasil. Olha só essa peça, que lindíssima. É o Móveis Brasil antecipando o Natal pra você. Vamos passar o endereço, Bruno. Nós estamos na rua 1º de Agosto, 640 no centro da cidade. O telefone? 3232-6145. Você vai encontrar tudo que você precisa pra passar um lindo final de ano. Móveis Brasil. Sempre com você.